Por que apoiar o Erlânio Xavier para presidente da FAMEN? Apoiar o Erlânio porque o Erlânio é o novo, com o maior índice de aceitação e aprovação do Maranhão, de 95%, é real que ele seja o nosso representante, a nossa entidade, FAMEN. É o municipalista e acima de tudo, a coletividade dele, nobre e bom para ninguém. Então, o Erlânio Xavier é meu candidato, a presidente da FAMEN, voto nele. 171 prefeitos hoje também apoiam o Erlânio Xavier. Conheci o Erlânio quando não tinha mandato, acompanhando o hoje senador, o Everton Rocha, e nessa época ele já trabalhava com o objetivo de fazer um grande mandato lá no Congresso Nacional do seu então amigo hoje senador, o Everton Rocha. E voto nele para presidente da FAMEN, porque acredito que ele vai ser o municipalista, que ele vai nos ajudar. Ajudar de que forma? Buscando para a gente lá em Brasília, junto ao senador do Everton Rocha, convênios, emendas para ajudar os municípios, principalmente os mais carentes, como o caso do meu, que estou entre os 30 do mais do IDH. Então o Erlânio hoje para nós é um grande homem.